Meu nome é Fábio Carola, eu sou gerente de recrutamento do Humber College, um dos principais colleges públicos da cidade de Toronto. É a maior cidade do Canadá, é a cidade mais multicultural do mundo. Uma das coisas mais legais de Toronto é que Toronto oferece todo tipo de entretenimento, todo tipo de serviço. E quando a gente pensa em cidade grande, normalmente a gente pensa em uma cidade um pouco mais caótica, a questão de transporte público, de trânsito. O transporte público em Toronto funciona muito bem. Então o estudante, com toda certeza, ele vai ter acesso a alguns dos melhores colleges e também acesso aos melhores empregadores, às melhores empresas, às melhores vagas de emprego, aos melhores salários. Toronto também paga os salários mais altos do Canadá. Também é esse centro cultural, centro esportivo, os melhores times de basquete, time de futebol, time de beisebol, são da cidade de Toronto. Os maiores shows internacionais acabam passando por Toronto. Legal que o Canadá vai sediar e vai ser uma das sedes da Copa do Mundo, da próxima Copa do Mundo masculina de futebol. Então a cidade também está se preparando para isso. Toronto tem muito a oferecer para o estudante que decidir estudar em Toronto. E se você se interessou por um dos nossos programas e quer mais informações, entre em contato com a One Education, eles são nossos representantes oficiais aqui no Brasil e eles vão auxiliar vocês em todo esse projeto, desde a escolha do seu curso, do Curso Ideal, que faça sentido para a sua trajetória, até a sua chegada no Canadá.